Meus amigos e queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus, este é o quadro Tarde com Deus, espaço do Departamento de Evangelismo e Discipulado da AD Belém Sede, sob a direção geral do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa e do vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior e coordenação do pastor Antônio Mardonio e pastor Josiel Moraes. Sou o presbítero Gladysson Fernandes, o Departamento de Evangelismo da nossa sede está todos os domingos nos seguintes locais, os quais você pode fazer parte também conosco. A equipe 1 está no Parque do Belém a partir das 11h45 da manhã, no domingo. A equipe 2 está no Largo da Concórdia a partir das 12h, meio-dia em ponto. A equipe 3 estará no metrô Armênia a partir das 16h. A equipe 4 no metrô Bressa a partir das 11h45 da manhã e a equipe 5 no Sesc Belém a partir das 11h45. O quadro Tarde com Deus acontece aqui na rádio AD Belém FM, 80.9, de segunda a sexta-feira, das 17h30 às 18h. E aos domingos, das 17h às 17h30. Acesse as nossas redes sociais da Rádio AD Belém FM, 80.9, pelo Instagram, arroba, rádio AD Belém SP, no Facebook, FM.80.9, São Paulo, no YouTube, Rádio AD Belém, 80.9, E o nosso WhatsApp da rádio é o 11-20-81-0475. Repetindo, nosso WhatsApp é o 11-20-81-0475. Envie suas perguntas, sugestões, críticas, pedidos de oração para o nosso WhatsApp. Ouça também através do aplicativo. Temos um aplicativo que você pode acessar lá, pesquise Rádio AD Belém SP FM, 80.9. Baixe o aplicativo nas lojas do Android e também para iOS. Ouça também a rádio pelo site, www.radiodebelensp.com.br. Nós estaremos ouvindo um louvor e logo após estaremos trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Lúia, você ouviu esse lindo louvor aí que meu amigo João colocou para você escutar? A rádio AD Belém é só qualidade, coisa boa vindo do céu. E a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Aqui, os louvores, as mensagens que você está escutando, vem do alto, vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos agora neste momento entrando na parte da palavra do Senhor nosso Deus. Quero vos convidar a estarmos lendo a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 9 e o versículo 6. É um versículo, é uma passagem bíblica muito conhecida e é uma mensagem simples. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples e é poderoso. A Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministério do Belém está aí pertinho de completar 100 anos de existência aqui em São Paulo. E ela sempre cresceu e sempre vai crescer pregando as mensagens simples e poderosas do Evangelho. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Nesses rápidos minutos que nós temos, eu quero estar falando com você a respeito dos cinco nomes de Jesus Cristo aqui na profecia do profeta Isaías. Deus pelo Espírito Santo usou este homem de Deus, mesmo passando por dificuldades agruras, mesmo passando por grandes provações, o profeta Isaías, ele recebeu de Deus um conteúdo grande a respeito do Messias. Tanto é que ele é chamado na Bíblia e conhecido pelos teólogos, não na Bíblia, conhecido pelos teólogos como o profeta messiânico, o homem que foi usado por Deus para falar todas as características do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou, profetizou a respeito da crucificação, como o cordeiro mudo perante os seus tosqueadores não abriu a sua boca. Ele profetizou que Jesus seria esbofeteado, que ele seria esmagado, esmiuçado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, mas ele também profetizou o reino de glória. Ele profetizou a restauração de Israel. Ele até profetizou o levantamento de um povo na terra, que mais na frente nós entenderíamos que é a igreja do Senhor Jesus. Mas aqui no versículo 6 do capítulo 9, ele fala a respeito de cinco nomes, destacando a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. O menino nos nasceu, nasceu para nós, nasceu para a igreja, para os gentios, para os judeus, para todos os povos convertidos a Cristo. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. Por que se nos deu? Porque ele morreu por si mesmo, entregou por si mesmo. Ele entregou-se por si mesmo para todos nós. E ele disse, o seu nome será. Aí ele começa a destacar, ah, meu amado irmão, ah, minha amada irmã, cada nome desse é uma pregação. Cada nome desse daria para pregarmos dia após dias, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso. Você que aceitou Jesus, você que tem um Cristo vivo no seu coração, saibas que o maravilhoso, ele mora dentro de você. Sabe aquelas maravilhas que aconteceram no tempo de Israel, no tempo do deserto, quando Moisés ali abriu o mar vermelho, o Senhor Deus usando aquele cajado, libertando o povo da escravidão. Todos os milagres que Moisés operou no Antigo Testamento, Jesus Cristo também operou espiritualmente nas nossas vidas. Ele abriu o mar vermelho das nossas vidas. Ele nos tirou debaixo do chicote do faraó deste século, chamado Satanás. Ele fez com que as algemas do pecado caíssem das nossas vidas. Isto é maravilhoso. Maravilhoso é o homem, ele mesmo estando em embriaguez, mesmo estando no pecado, mesmo estando distante de Deus, ser alcançado pela graça, receber a palavra do Senhor, abrir o seu coração e se tornar uma nova criatura. Nascer de novo, não do ventre da sua mãe, mas nascer da água e do Espírito, a água da palavra e o Espírito Santo Todo-Poderoso. Isto é maravilhoso. Eu poderia ficar aqui a tarde toda falando a respeito das maravilhas do Senhor Jesus Cristo, dos milagres, mas só que nós não temos tempo, mas a maior maravilha, o maior milagre que pode acontecer na vida do homem é ele nascer de novo. É mudar o seu linguajar, é passar a ser cidadão do céu, mesmo vivendo na terra, tendo uma identidade no céu, mesmo estando na terra, o seu nome sendo escrito no céu, no livro da vida. Isto é uma das maravilhas que o nosso Cristo, ele opera em nossas vidas. Ele é maravilhoso porque ele cura, porque ele salva, porque ele liberta. Ele é maravilhoso porque ele batiza com o Espírito Santo. Ele mesmo disse para Natanael, você está acreditando em mim, Natanael, só porque eu te vi estando debaixo da figueira? Coisas maiores do que essas verás, Natanael. Olha daqui para frente, Natanael, você vai ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E nós podemos observar no Evangelho de João que Natanael passou a acompanhar Jesus Cristo, seu ministério, começou a ver as maravilhas, o milagre da multiplicação, dois peixinhos e cinco pães alimentando mais de cinco mil homens, mulheres, crianças e assim por diante. Este é o Cristo maravilhoso que nessa tarde queremos lhe apresentar. Mas o profeta Isaías, ele disse, ele será maravilhoso, mas também será conselheiro. E Jesus, ele veio trazer conselho, ele veio trazer a sabedoria de Deus. Aos doze anos de idade, ele já estava ali confundindo os mestres e doutores. Aos doze anos de idade, ele já estava ali deixando os rabinos, os estudiosos das Sagradas Escrituras de boca aberta com a sua sabedoria, porque eles não sabiam que eles estavam diante do conselheiro. Com doze anos, Jesus já estava falando a respeito das coisas pertencentes ao Pai Celestial. Mas eu quero dizer para você que um dos maiores conselhos que o Senhor Jesus Cristo deu no seu Evangelho, está lá em João capítulo 14, quando ele fala para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas e se assim não fosse, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Eu agradeço a Deus porque ele falou, se eu for e vos preparar lugar, ele foi e está preparando lugar e voltará novamente para nos buscar. Ele dá um conselho ainda, olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nós como ovelhas do Senhor Jesus, o maior conselho que ele dá para nós é que nós como ovelhas pudéssemos ouvir a sua voz, reconhecer a sua voz. Muitos conhecem o salmo do pastor, mas as ovelhas que ouvem a voz de Jesus Cristo, elas conhecem o pastor do salmo, louvado seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, mas ele também é Deus forte. Como Deus forte, ele é mais forte do que a tempestade. Como Deus forte, ele se manifestou mais forte do que a morte. Aonde tinha um lar em luto, uma mulher que havia perdido o seu único filho, mas Jesus Cristo foi ali e ele fez o milagre, realizou o milagre, porque é o Deus forte. Quando todos esperavam que ele estava na sepultura, o anjo disse para aquelas mulheres, por que vocês estão buscando o vivente dentre os mortos? Ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. O Deus forte, quando estava na cruz, ele falou palavras maravilhosas. O Deus forte, quando estava na cruz, ele disse, está consumado. Ele deu o brado de vitória. Qualquer pessoa na cruz era sinal de vergonha. Qualquer pessoa na cruz era o sinal de desprezo. Mas só que ali na cruz estava o Deus forte, o Todo-Poderoso. E quando ele chegou na cruz, ele rasgou o véu de cima abaixo. Ele fez com que as cédulas que eram de ordenança e no zero prejudicial fossem rasgadas. Ele fez com que a nossa salvação se concretizasse na sua morte e na sua ressurreição. Esse é o Deus forte. E pai da eternidade, príncipe da paz. Como pai da eternidade, existe uma grande diferença entre o pai da mentira e o pai da eternidade. O pai da mentira, ele disse em João 8, 44. Vós tendes por paz o diabo e quereis satisfazer o desejo dos vossos pais. Ele foi omecida desde o princípio. Não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas o pai da verdade é aquele que disse na sua palavra que toda vara que estiver ligada nele dá fruto. Toda vara que estiver nele dá fruto e o fruto permanece. O pai da eternidade é aquele que nos conduz à vida eterna. É aquele que faz com que a nossa existência aqui na terra valesse a pena. Porque daqui a mais um pouco de tempo, ele estará vindo e virá e não tardará. Meus amados irmãos, fechando essa mensagem, Isaías disse também que ele seria o príncipe da paz. Ele mesmo disse, não voladou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Que Deus em Cristo, através dessas palavras, possa penetrar o teu coração e operar o milagre. E o maravilhoso conselheiro Deus forte, o príncipe da paz e o pai da eternidade, venha fazer parte do seu coração, do seu cotidiano, no seu viver. No nome de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Este foi o quadro Tarde com Deus, Espaço do Departamento de Evangelismo e Discipulado de Belém Sede. E hoje foi apresentado por mim, Presbítero Gladson Fernandes. Participe dos próximos programas, enviando suas perguntas, sugestões e críticas. Participe dos nossos cultos presenciais aqui na nossa sede. O endereço é Rua Doutor Fon, número 140 Belenzinho, próximo ao metrô Belém ou em qualquer igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, próximo da sua casa. Amanhã, sábado, não teremos nosso quadro. Mais domingo, dia 31 do 3, 2024, teremos a participação do pastor Carlos José, pontualmente às 17 horas, domingo é mais cedo, aqui na Rádio de Belém, SPFM 80.9. Senhor Deus e Eterno Pai, eu te louvo e te agradeço, meu Deus querido, por mais uma programação. Te louvo, Senhor, pelo privilégio de poder, Senhor Deus, falar a Tua Palavra que não volta vazia. Te agradeço pela vida dos nossos presidentes, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Costa Júnior. Te agradeço pela vida de cada evangelista, cada pastor de campo, cada presidente, cada pastor setorial. Te agradeço por cada dirigente de congregação, por cada tesoureiro, porteiro, por cada dirigente, Senhor, de círculo de oração, por cada obreiro, diácono, presbítero. Te louvo, a Deus, pela vida de cada um que foi salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Te agradeço pela vida de cada um que está acompanhando essa programação agora. Estenda Tuas mãos abençoando, Senhor, trazendo a cura, a libertação, transformação de vida. Abre as portas, Senhor Deus, confunde a medicina, repreenda essa enfermidade, dê vitória ao Teu povo, a Tua servo, ao Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A FM oitenta ponto nove agora se chama Rádio AD Belém FM e falamos aqui de São Paulo. Palavra de Deus, louvor, informações e tudo que você precisa para deixar o seu dia melhor. Ouça FM oitenta ponto nove, AD Belém FM, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Rádio AD Belém FM.